No comando do Cyber Eletrônico, DJ René, DJ René, o Garoto Show e ponto final. Essa é mais uma pedra da sequência do Garoto Show, DJ René, o número 1 de Pinheiro. DJ René, DJ René, o número 1 de Pinheiro. DJ René, DJ René, DJ René, DJ René. DJ René, DJ René, o show na sequência. Comando total e absoluto, DJ René. Não adianta imitar, não adianta imitar. DJ René, tem que respeitar, tem que respeitar. No comando do Cyber Eletrônico, DJ René, DJ René, o Garoto Show e ponto final. Essa é mais uma pedra da sequência do Garoto Show, DJ René, o número 1 de Pinheiro. Kelly, say that your love is true. Kelly, say that your love is true. I don't care if it is wrong, I never think I will do. Kelly, say that your love is true. 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 Obrigado.